E estamos de volta com o nosso programa da Comidade e agora a gente vai falar de comida. Hum, essa é aquela hora que dá aquela fome, né? Quem tá acompanhando os vídeos do Vinagre Minhoto no site já viu que todo mundo pode cozinhar. Ele tem mais de 30 anos de liderança no Norte e Nordeste e é feito 100% com vinho de maçã. Deixa os pratos mais saudáveis e levanta aquele gostinho dos ingredientes. Apura o gosto, viu? O salpicão de peru, por exemplo, fica com um sabor muito mais realçado com vinagre minhoto. Pega a receita no site e experimenta fazer você mesmo. Me pere com carinho, te pere com minhoto. Yeah, vamos lá minha gente, você que tá indo do lado acompanhando. Qual foi a pergunta, Toninho? Eu gosto de salpicão, de jaca mais gostoso. 11 horas e 38 minutos. Toma vergonha nessa tua cara, truculento. Toma, vai e tu que tá passando o recado. Tô dizendo. Olha, você que tem outro lado acompanhando o programa, vamos para fazer um, vamos aprender agora a fazer uma jaca casaca, só que todo mundo vai comer menos o Tony. Menos saudável no ar. Essa olhada foi uma olhada proposital. Sabe como eu tava passando aí, o pai de uma criancinha tava com a criança no braço. Fecha aqui, Tony, que eu vou fazer a olhada. Aí o pai da criança tava com a criança no braço. Aí eu brinquei, tirei foto com a mãe, tirei foto com o pai. Aí quando eu fui pra criança e criança veio assim, ó. Aí eu tapo. Não tem problema não. Eu fui pra trás assim, bateu uma foto e digo... Tatiada, criança. Olha, tatiada. E essa olhada que ela fez agora ali, né? É, foi essa olhada que eu dei pra Tony, que não vai comer hoje. Então vamos lá, gente. Nós vamos precisar da jaca temperada, que eu já trouxe aqui pronta. Eu já ensinei aqui no programa, tá? Como fazer a jaca. Você pega a jaca verde, coloca na panela de pressão, tira a casca, tira a semente e usa toda a fibra, tá? Pra você fazer. Esse pretinho é aquela alga? Isso aqui é a alga. Ah, pra dar o gosto de peixe. Aí pra gente dar o gostinho de peixe, bem lembrado, Márcia, nós colocamos aqui algas marinhas, que é o mesmo que a gente utiliza pra fazer o sushi, tá? Que usa pra fazer o sushi quando ela vai fazer a batata alhoada, que ela usa também tofu e ela também coloca essa alga pra poder dar aquele gosto do peixe, já que a batata alhoada é a versão vegana para a bacalhoada. Isso mesmo. E a soja casaca também é uma versão vegana, né? Pra gente não estar utilizando aqui o pirarucu peixe, nós vamos estar utilizando a jaca. Já. E aí tá com gostinho já de peixe aqui. De peixe. Nós vamos precisar do leite de coco, tá? Nós vamos precisar aqui do leite de coco, que tá aqui eu mostrando. Quase que derramada. Não vai derramar. Aí nós vamos estar com a nossa farinha, né? Farinha. Farinha. Essa é a minha farinha predileta da vida, é uma chefe. E aí eu vou colocar o leite de coco na farinha, Márcia. Olha, pra ela ficar bem molhadinha. Tá? Vou colocar aqui o leite de coco. Só me lembra da dona Tereza, que a dona Tereza faz o pirarucu a casa. A dona Tereza faz o pirarucu. Dona Tereza, um grande beijo pra senhora. Minha vizinha lá do Japim, da Rua D18. Um grande beijo pra senhora. Faz o pirarucu a casa, que também gostou. Ai, que bom. Olha, gente, aí a gente mistura. E eu gosto bem molhadinha, assim. Essa farinha com o leite de coco, tá? E aí eu já esquentei aqui a frigideira pra poder a gente ficar com uma... Você coloca a farinha com o leite de coco na frigideira, é? É, eu vou colocar pra ficar aqui... Pra esquentar. Pra esquentar, porque, né, tá tudo frio aqui, eu quero esquentar a nossa... Nossa jaca... Só jacazaca, não é jacalhoada. Não é jacalhoada. Nem soja, é jaca casaca. E aí eu vou fazer uma farofinha dela, só que ela tá... O ideal também pode colocar azeite, viu, Márcia? Fica bem gostoso. Mas quem não quer botar nada de azeite, mas eu gosto de azeite. Azeite é bom. E aí nós vamos fazer aquele prato, né, que você já costuma aí fazer, o pirarucu. É igual, tá? Nós vamos agora intercalar aqui. Aqui tá a farinha, tá? Tem que botar na frigideira, Ed? Eu coloco na frigideira, que é pra ficar mais, assim, sequinho, porque tá muito molhado aí. Tá. Tá? Pra ficar mais sequinho, mas com o sabor do leite do coco. Tá. A receita completa, com todos os ingredientes, você acompanha nas nossas redes sociais, tá? Vai tá lá no Instagram, vai tá lá no Facebook e depois o programa vai tá também todo ele na íntegra no nosso canal no YouTube, no canal da TV em Tempo. Isso mesmo. Então nós vamos agora aqui, né, fazer a camada. Vamos colocar aqui a banana, tá? Eu posso fazer essa montagem no pirex e levar pro forno? Pode. Hum, então é bem simples, né? É bem simples. Olha, já fritei a banana, né? Eu não tô ensinando como fritar a banana, porque eu imagino que a maioria sabe como fritar uma banana. E pode fazer assadinha também no forno. Pode fazer assadinha no forno, tá? Se não quiser, coloca um azeite e pode assar no forno. E aí nós vamos fazer aqui, tá? Ó, estamos aqui moldando, né? Fazendo, aliás, as camadas. Montando, né? Montando. E aí nós vamos pegar agora a jaca. Muito simples, Zé. É, que é a nossa pirarucu, que não é pirarucu, né? É a nossa jaca casaca. Jaca casaca. Quem não quiser comer, deixa pra mim que eu como. E eu já vou colocar aqui, fazendo só mesmo, né? Uma demonstração, vou colocar um pouquinho de cheiro verde. Parece frango, gente. É, e também ela tem um... Nesse caso parece pirarucu. É, nesse caso aqui parece pirarucu, tá? Pode botar bastante cheiro verde, por mim não tem problema, eu não sou alérgica a cheiro verde. Ai, até porque... Não tem problema, tá vivo ainda o cheiro verde. Até porque, né? O peixe combina bastante com o cheiro verde. Muito. Eu ponho cheiro verde em tudo, ponho até na... Xiii, cala a boca. É. O frango, salsinha também combina. A salsinha é muito bom, mas eu acho que pra esse prato aqui não combina não a salsinha, né? Não, eu prefiro o cheiro verde mesmo. Aí tu não coloca esse resto dessa farinha, tu põe direto a banana. Eu posso colocar isso, eu posso colocar a farinha como eu posso colocar a banana, e você que pode ser a farinha também, eu acho que é o ideal, né? É, põe mais um pouquinho da farinha. Eu não sou muito pra farinha não, gente, mas... Eu já gosto da farinha. Ela quer tirar a farinha, eu quero colocar. É. Eu sou... Gente, eu como farinha, peixe assado pra mim, só cola com vinagrete. Vinagrete, sem pepino! Gente, não tem que botar pepino no vinagrete. O pepino tira o gosto do cheiro verde, tira o gosto da cebola, tira o gosto de tudo. Não tem nada a ver pepino no vinagrete. Então eu gosto do vinagrete com a farinha do arini e o peixinho assado. Delícia. Isso mesmo. Olha que massa. Então a gente tá finalizando aqui, eu não trouxe tanta banana, né? Não tem problema. É só mesmo pra gente demonstrar, porque eu sei que a maioria sabe fazer aqui um pirarucu à casaca, né? Até porque a gente mora aqui nessa região, né? Tá ótimo. Então, gente, olha... Já tá pronto. Vou finalizar aqui com um pouquinho mais de cheiro verde, tá? Pra ficar o prato bonito. Tá lindo. E aí a gente... Aqui já tá pronto, posso me servir desse? Isso, esse aí já tá pronto, já pode degustar. Márcia, olha, super fácil. Olha, ah, lembrando você que tá aí do outro lado, vamos fazer logo nosso agora premiado? Márcia, você sabe que toda quarta-feira a gente faz agora premiado com o Ed Sabor Natural pra você ganhar dois vale-almoços lá pro Ed Sabor Natural. Reitera o endereço do Ed Sabor Natural, Ed, por favor. Então, gente, olha, o Ed Sabor Natural fica lá na Avenida Maripiranga, número 54, lá no Adrianópolis, tá? Nós abrimos de domingo a sexta pra almoço, então você é nosso convidado, está lá e degustar as delícias, né? Saudáveis, que com certeza vai fazer diferença na sua vida, né, Márcia? Então, você liga 3307-3950, não diga Lô, diga Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Tem alguém na linha aí? Eu não avisei pra ninguém, não sei se dá pra fazer o sorteio agora, se quiser a gente pode fazer depois também, Vanessa. Vê pra mim se dá pra fazer ou não. Dá pra fazer? Não, não dá pra fazer agora, daqui a pouco a gente faz sorteio com o Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. São dois vale-almoços, tá bom? Fica ligado aí, fica ligado aí, não vai chamar, né? Não vou poder comer, meu Deus do céu. Já tava com o pratinho preparado. Tava tudo preparado. Esse pessoal faz isso de propósito. A gente vai chamar o Emerson agora, que tá lá no Petróleo, mas acho que caiu o sinal, né? Caiu o sinal, a gente não conseguiu chamar, não vai conseguir chamar o Emerson agora, né? Daqui a pouco a gente chama o Emerson. Enquanto isso, você que tem do outro lado, não se esqueça de acompanhar toda a receita do nosso prato de hoje, que é jaca a casaca. Tá lá no Instagram, tá lá nas nossas redes sociais, no Facebook, toda a receita, se você também acompanha. Daqui a pouco eu volto pra experimentar, se a pessoa acaba comigo, olha, vou te falar. Vamos embora pra onde? Tô, perdi até o brilho. Perdi até o brilho, meu Deus do céu, que eu tava tão empolgada pra comer essa comida. Estou, dá pra aproveitar, minha filha, fala pra mim aí. Vamos lá. Olha só, gente, vamos sair daqui da capital, vamos embora lá pro interior do estado. É, 11 horas e 45 minutos, em Quari, um foragido da polícia foi morto ao tentar assaltar um policial, mas pelo amor de Deus, eu vou dizer pra você uma coisa, é muita coragem, é muita ousadia, e Quari é uma cidade pequena, município do interior, todo mundo sabe quem é quem, sabem quem é o padre, sabem quem é o juiz, sabem quem é o promotor e sabem exatamente quem são os policiais, tanto os policiais civis quanto os militares. Aí o cara sai pra tentar assaltar o policial, a May traz um detalhe pra gente, May. Pois é, Márcia, o Luiz Fernando Vieira, de 20 anos, foi morto na noite dessa terça-feira por volta de 7 horas da noite. Ele estava em uma área de mata na estrada do Peira, em Quari, e ele esperava ali no local pra fazer mais uma vítima. O PM retornava do sítio dele quando foi abordado pelo Luizinho, que estava armado com uma espingarda. O policial, pra salvar a própria vida, efetuou 3 disparos em Luiz Fernando, e depois disso o PM ainda chegou a chamar o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel. Mas como o local é de difícil acesso, a ambulância demorou e o Luizinho acabou morrendo ali no local mesmo. O Luizinho ficou bastante conhecido tanto em Quari quanto aqui em Manaus, depois que ele teve um vídeo divulgado nas redes sociais, onde ele aparece fugindo da delegacia ainda algemado. Nesse vídeo aí, Márcia, você percebe que o Luizinho desce da viatura e quando ele percebe o descuido do policial civil, ele foge, ele sai correndo ainda algemado. Os policiais ainda tentam ir atrás dele, mas o Luizinho consegue escapar algemado. Parece até brincadeira. Esse vídeo foi divulgado no dia 5 de junho e ele ficou bastante conhecido aí por conta desse vídeo. O Luizinho já tem passagens pela polícia por tráfico de drogas, por roubo, homicídio e era especialista em arrombar casas no município de Quari. Nós entramos em contato com a assessoria da polícia militar, mas eles disseram que todas as informações serão repassadas durante toda a investigação desse caso. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, May. Infelizmente, o rapaz era um problema em Quari. O cara aperreava o juiz das famílias, roubava as casas das pessoas, roubava as pessoas e chegou ao disparate de tentar assaltar um policial militar. É óbvio que o policial militar tem potencial de defesa. Ele sabe se defender, foi treinado para isso, vai se defender. E é aquela velha história, se alguém tiver que morrer, que seja o bandido. O policial tem que morrer. O policial está tentando salvar a vida das pessoas, está tentando garantir a segurança de todo mundo, está tentando salvar a própria vida. Ele está lá no embate. Enquanto a gente está lá em casa dormindo, lá no ar-condicionado, coberto com lençol, com edredom, com a coxinha, com o marido, dormindo de coxinha, o policial está fazendo rua a noite toda, entrando nos becos onde tem tráfico de drogas, recebendo pelo telefone, olha, está tendo uma briga de marido e mulher, de casal ali. Vai lá tentar defender e lá sai o marido com uma arma na mão ou com uma faca. E o policial tem que defender a vida da mulher, tem que defender a própria vida, tem que defender a vida dos vizinhos, porque um louco desse acaba acertando o vizinho aí na confusão. Então, se alguém tiver que morrer, sempre que seja o criminoso. Óbvio. O policial militar é que não pode morrer. São 11 horas e 49 minutos. O acusado de matar a estudante muda depoimento pela quarta vez. Isso é em Parintins. É destaque de Parintins que a gente vai trazer com o Tadeu de Souza agora pra você que tem do outro lado. Pela quarta vez ele muda. Da outra vez, ele chegou a acusar uma amiga, dizendo que a amiga também tinha envolvimento na morte da estudante. Ela foi encontrada desfigurada e a gente vai trazer o destaque pra você. O Tadeu de Souza fala do estúdio lá de Parintins. Tadeu. Alô, Márcia. Alô, amigos do Agora. Márcia, quando a gente pensa que já viu de tudo, acontece um caso como este aqui em Parintins. Este cidadão, coloca na tela, é acusado de ter torturado o próprio filho, adentadas, mordia a criança toda. Olha como ficou. E agora, pela manhã saiu, a justiça decretou a preventiva dele. Olha como é a lei do nosso país. Como as leis são complicadas neste país. Este cidadão torturou essa criança. Esse rapaz responde por assalto, por roubo, por homicídio. Toca o terror em Vila Amazônia e está em liberdade. Ou pelo menos estava. A polícia já está atrás dele. Ele deve ser preso nas próximas horas, se não se apresentar nas próximas horas também. A reportagem está na tela do Agora. O caso aconteceu em Vila Amazônia, distante cerca de 30 minutos de barco da sede do município. A criança apresentava sinal de mordida por todo o corpo. Ele disse que não se lembra do que aconteceu. Na verdade, eu não sei o que aconteceu, não. Isso que estão me acusando. Eu não lembro, eu não sei o que aconteceu. Só isso que eu posso dizer, né? Mas ele tem umas manchinhas no corpo dele, porque ele é alérgico a ferrada de carapana. Qualquer bicho que ferra, ele inflama. É considerado uma pessoa de alta periculosidade. Um caso muito triste esse, Márcia, que está causando indignação, revolta aqui em Parintins. Agora, é um problema, porque esse rapaz vai preso e daqui a pouco ele está solto. Esse rapaz já assaltou, já matou gente, responde por homicídio, está solto. Estava solto. E torturando o próprio filho. Uma criança de sete meses, que não tem nada a ver, que sequer sabe-se que está no mundo. Outro destaque é a prisão de Tiago Vitor Gonçalves de Souza, de 18 anos. Este rapaz, um jovem também, estava realizando assalto na cidade com um simulacro de arma de fogo. Ele estava acompanhado de uma outra pessoa. Esta pessoa conseguiu furar o cerco policial e fugir. Mas o Tiago já está na carceragem da terceira delegacia interativa de polícia. Na tela do agora. Uma guarnição da polícia militar apresentou nesta manhã, na terceira delegacia interativa de polícia, Tiago Vitor Gonçalves de Souza, 18 anos. Armado com um simulacro de arma de fogo, ele vinha realizando assaltos na zona sul da cidade de Parintins. Tiago estava acompanhado de um comparsa que conseguiu furar o cerco policial. Com ele, a polícia prendeu o simulacro, uma porção de droga e a motocicleta CG de tanco vermelha. Passem. E o nosso último destaque ainda é o caso da estudante Daniela Silvas Figueiredo, que foi encontrada morta com requinte de crueldade num terreno baldio aqui em Parintins. Éric Tavares da Silva é o acusado do crime. E hoje, por volta de dez, dez e meia da manhã, ele terminou o quarto depoimento. É a quarta vez que ele é ouvido pela delegada Alessandra Trigueiredo, que está comandando as investigações. E, mais uma vez, ele acrescentou informações importantes a respeito deste crime. Ele diz, por exemplo, que, aliás, a polícia começa a trabalhar com a hipótese de que esta jovem estivesse devendo para algum traficante aqui de Parintins, que tem conexão aí com as facções criminosas em Manaus e que veio aí de Manaus a ordem para que ela fosse executada. A reportagem está na tela do Agora. Éric Tavares da Silva, dezoito anos, foi novamente ouvido na manhã de hoje pela delegada da mulher, Alessandra Trigueiro. É o quarto depoimento que ele presta depois que foi preso. Ontem, ele revelou onde estava o celular da vítima. Éric insiste em dizer que não executou a estudante, mas que teria traído a mesma para a morte. A polícia trabalha com a hipótese do homicídio ter sido cobrança de dívida do tráfico de drogas, já que Éric diz que um grande traficante de Manaus teria ordenado a morte da estudante Daniela Simas Figueiredo em Parintins. E o que mais nos deixa perplexos é a Secretaria de Segurança Pública do Estado dizer que a violência está sob controle, que está tudo legal. Parece que esse Amazonas relacionado à segurança, parece que esse não é o nosso Estado do Amazonas. É um outro Estado utópico, porque neste aqui que nós estamos vivendo, principalmente no interior do Estado, a violência, a onda de violência é muito grande, Márcia. Do estúdio da TV em Tempo e Parintins, Tadeu de Souza, para o programa agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. Não tem efetivo policial para o interior. Os policiais militares que trabalham no Estado mal dão conta de 2 milhões de habitantes. São 7 mil que tem aqui no Estado, aqui na cidade. Mas 2 mil, só 2 mil, nos 60 municípios do nosso interior. 60, 61, 62 para a capital, né? 61 municípios do interior. 2 mil. Dá conta como? Milagre? Vai ficar onipresente? Vai funcionar em dois lugares ao mesmo tempo? Que absurdo, né? E a gente está vendo descontrole realmente no interior. Trouxemos agora em Quari que o caboclo foge da mão da polícia, porque não tem efetivo, porque não tem condições de segurar o bandido. E aí morre, algemado, saiu algemado, ou seja, uma ousadia. E aí, em seguida, tenta de novo roubar e vai tentar assaltar policial militar. Onde é que está com a cabeça? 11 horas e 55 minutos, vamos para o Tefé. Lá em Tefé teve uma revista na unidade prisional que resultou na apreensão de celulares, facas, estoques e olha só que absurdo, até um videogame e um violão. Tinha um violão também lá dentro do presídio de Tefé. Que história é essa, Meisha Piyama? Que história é essa, Meisha Piyama? Conta para mim. Pois é, a revista foi realizada pelo 3º Batalhão da Polícia Militar de Tefé e contou com o apoio de 25 policiais e 3 viaturas. A operação começou logo nas primeiras horas da manhã. Os PMs fizeram buscas em todas as celas da unidade prisional e também nos internos. Durante a revista foram encontrados 11 telefones celulares, 8 baterias, um fone de ouvido, 17 carregadores, 19 estoques, 8 facas, 1 serra, 4 cachimbos, 2 espátulas de pedreiro, 1 tereza que é a corda feita com lençóis amarrados que é utilizada nas fugas, 1 caixa de som, 6 pendrives, 2 alicates, 2 cartões de memória, 1 máquina de cortar cabelo, além da quantia de R$ 34,25. Toda a revista foi acompanhada pelo diretor do presídio Orlando Silva e todo esse material apreendido foi apresentado na 5ª Delegacia Regional do município de Tefé. A última revista foi feita no dia 7 de junho de 2018 e segundo a polícia, toda essa ação aí nos presídios serão feitas agora rotineiramente. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Meia Chapiama. Eu queria perguntar da Meia Chapiama. Se Meia Chapiama estivesse ao vivo, eu perguntaria dela, Meia, esses pendrives que foram apreendidos, eu não vou chamar de essa pendrives, porque P é caneta em inglês, isso aqui é uma confusão. Esses pendrives que foram apreendidos dentro da cadeia pública da unidade, da cadeia da unidade prisional lá de Tefé. Aqui no Chicão, aqui no Chicão. Era pra quê? Pra eles fazerem trabalho? Era de escola? Estava fazendo trabalho? Era? Fazer trabalho na faculdade? E aí a gente usa muito pendrive, né? Pra quê que esses homens queriam pendrives? Me explica. Hã? Tinha foto nua no pendrive? A produção tá me dizendo aqui. Mas tinha computador pra eles verem lá dentro também? Eu não vi ali na mesa se tinha computador? Ah! É, o pendrive tem música, é pra poder botar na caixinha pra ver música. Cadê? Tinha aqui, gente, caixinha de música também, é? Caixa de som pra botar ok. Olha lá, era tudo. Até serra pra serrar. Até serra. Até serra pra poder abrir a sela, pra serrar a unha deles, né? Tá. Tá ali a caixinha, ó. Tô mostrando essa caixinha do meio? Essa dourada? Ah, com pendrive lá, ok. Tá bom, então tá. Tá perdoado. Era pra ouvir música. Né? Era pra ouvir música na caixinha, tá bom. E tinha serra também pra lixar. Não era pra lixar a unha, não, Carlius. Era pra serrar a grade. Tá ali a serra amarela ali. Pra serrar a grade, pra eles fugirem. É pra acabar. É uma falta de administração que eu vou te contar, viu? 11 horas e 59 minutos. O que que vem pela frente agora? Vamos sortear o ingresso? Vamos acabar com essa briga? E a comida tá aqui me esperando, gente. Não era pra ter que ver, tá bom. Vamos lá! Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comida, eu fico indignada, pessoal. Manda eu fazer a comida e não me deixa comer a comida. É, vaca. Eu vou comer quando o Emerson entrar. Recupera logo o sinal do Emerson aí, que eu quero comer quando o Emerson entrar. 11 horas e 59 minutos. Pra comemorar o meio-dia, a boa tarde que eu quero dar pra você. Vamos sortear o ingresso. Primeiro par de ingressos do Cinemark, onde tem a melhor pipoca caramelizada de todos os cinemas. Pra mim é lá no Cinemark, no meu gosto, pessoal, né? Lá no Play Art tem pipoca de chocolate. E as pipocas lá do Cinemark também são gostosas. Tem de caramelo e de chocolate também. Imagina a caramelizada do Cinemark. Tô até imaginando, gente. Tô com uma fome. Tô olhando a banana frita lá da Jaca, a casaca da Ed. Bate a foto! Já tem a foto? Davi! Cadê o Davi? Ô, Davi! Não tem jeito, né, gente? Davi tá lindo, né, Davi? E olha o dedinho do Davi também provando ali. Olha o dedinho do Davi. Vamos pro intervalo com essa foto do Davi. Deixa a minha cara toda torta lá. Não tem problema, não. Vamos pro intervalo. Esse Davi é uma gracinha. Davi, vem amanhã buscar o teu ingresso. Eu quero te conhecer, Davi. Tu é uma gracinha. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Se o seu telefone tocar, lá para as três ou quatro da manhã, eu não voltei a dar. Eu já bebi de...